Meu Deus! Eita! Parece ruim até daqui. Vamos ajudar. E aí, seus Howly! Beleza? Aqui é o Jesus e bora começar mais um vídeo de The Crew. Mano, eu já tava enrolando demais pra pegar esse Camaro. A gente, quando chegou no Icone 100, liberou ele. E hoje, a gente vai dar um rolê de test drive nele. Vamos pegar ele, customizar ele e deixar daquele jeito. E vamos dar uma alpada nele, personalizar um pouco ele. Vamos cortar o motor dele aqui, rapidinho. Eita! Ele é bom nas curvas. Ele é bastante. O piloto que é complicado, né? Mas o carrinho parece bom. Vamos dar um rolezinho aqui com ele. Até acabar esse tempo do test drive. Vamos ver nas curvas se ele é bom mesmo. Saem um pouco, mas também tá sem nenhum upgrade. Carro zero. Opa! É... Eu, particularmente, curti. Já até sei a cor que eu vou botar nele. E vocês também, né? Já deve estar na capa do vídeo. Vai ficar muito bom, velho. Então vamos pegar ele. Olha lá, ó. Na nossa garagem. Meu Deus, que carro lindo, velho. Vamos ver a traseira. Vamos lá. Vamos começar com a parte visual. Capô! Tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu nem vou testar. Já vou chamar uma corrida direta. Vamos de prima. Se bater, bateu. Se roda, rodou. Não tem. Era por ter aumentado o nível. Completar logo. Mas para testar está bom. Beabá, né? Mas provavelmente já está full. Chovendo ainda, meu Deus. Que teste melhor que esse. Vamos lá. Já saímos atrás. Mustangão ali. Tem dois. Olha o Dodge. Sai, meu filho. Puxa. O outro ali, velho. Zerrou ela. Eita chuva. Vamos fazer o nosso. Deixa os caras para trás. Vamos aqui, ó. Já foi. Quem é que estava em primeiro é o outro. Camaro. Mas já foi. Olha. Está brabo ali também. Camaro contra Camaro aqui. Ramon ali. O presunto está brabo. Sai. Vamos, brother. Passar tudo daqui. Eita. Meu Deus. Caraca, mano. Véi. Adianta o lado, mano. Vamos, vamos. Cuidamos dos nossos. Rapaz, o Augusto e o Nathan não cuidam dos nossos, não. Tinha me deixado ali para trás. Não, vamos sem bater. Foi o concentration. O que deu ruim para o brother foi que ele bateu aí, né, velho? Cuidado. Vamos, vamos. Rapaz, mano. Voltando ao que eu estava falando. Mano, se fosse o Nathan e o Augusto me deixava lá para trás, mas tudo bem. Ué. Ô, meu brother. Foi mal, velho. Não bateu, não. Só relou ali. Só foi um relado. Dois quilômetros para o hospital, men. Segura aí, meu brother. Uou. Vamos, camarão. Camarão é ótimo. Uou. Me desconcentrei aqui. Meu Deus, sujei esse ônibus no nada. Ainda bem que eu freiei a tempo. E é por isso que a gente tem que oficializar. Para ter alguém por perto, caso as coisas deem errado. Verdade. Bora, camarão. Não, ali. Só tocou ali. De leve. Hospital aqui. Vai. Vai. Uou. Alguém ajuda o brother aqui, velho. Você conseguiu. Uma bela aula de direção. E por uma boa causa. Vítima de acidente aqui. Vítima de acidente aqui. Salvamos. Vítima de acidente. Vítima de acidente. Vítima de acidente. Vítima de acidente. Tragam essa maca. Vamos levá-lo para dentro. Não se preocupe. Ele está em boas mãos. Aí sim, leque. Que teste, voo. Para o nosso Camaro. Meu Deus, mano. Marca linda, voo. Caraca, leque. Valeu muito, mano, essa corrida. Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal, mano. Que isso fortalece demais, velho. Vale a pena, ó pra isso, velho. Que caranga é essa, mano? Agora, bora fazer aquele encerramento padrão que só quem é inscrito no canal conhece. Então, Raul, Big Rider de Marflete, surfista de inside e merriqueiros de plantão. Se curtiu o vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. E muito obrigado por ter assistido. Valeu, aloha! Yuhuuu! Valeu, galera! Tamo junto! Tchau, tchau, tchau.